Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A8 é um smartphone 4G Dual Chip com 14,9 cm de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A8 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A8 tem tela infinita de 5,6 polegadas Full HD Plus e dupla câmera frontal de 8 e 16 megapixels. Já na parte da frente do A8 Plus, temos o display infinito de 6 polegadas Full HD Plus e dupla câmera frontal de 8 e 16 megapixels. Agora, na parte traseira do A8, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A8 Plus também traz o sensor de digitais e a câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A8 chega de fábrica com o sistema Android 7.1 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A8 Plus também usa Android 7.1 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Além da bateria 3.000, o A8 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 400 GB. Do outro lado, o A8 Plus conta com bateria 3.500 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 400 GB. E os destaques finais do A8 Plus também são a proteção contra água e função de tela sempre ligada com informações importantes. Demais, né? Aproveite e veja dicas de aplicativos para esses dois celulares. Escreva nos comentários o último preço que você viu para eles e qual dos dois vale mais a pena.